Gente, a campanha do presidente Jair Bolsonaro decidiu aí o que é que vai usar para tentar virar voto no segundo turno, a apuração do nosso japíssimo, Kenzo Matida, vem pra cá. Isso, Dani, o que é que eu apurei ali no QG bolsonarista, né? As bases do QG bolsonarista, que bases são essas? Isso inclui ali os apoiadores do presidente, senadores, deputados, governadores eleitos também, que estão colocando o que em prática? Um plano para virar votos agora nas redes sociais. Quais redes sociais? WhatsApp e no Telegram. Qual é a intenção? É comparar informações do governo de Jair Bolsonaro com a gestão de Lula. Essas pautas que foram escolhidas pelo QG bolsonarista estão relacionadas a assuntos, por exemplo, da inflação, ligados à inflação, geração de emprego e pautas de costumes também, claro, e ligadas à religião. A campanha de Bolsonaro tem a intenção de formar aqui um esforço de virar votos em uma atitude espontânea entre o eleitorado do presidente. Os articuladores, eles querem trabalhar com essa ideia de que cada eleitor é capaz, pode, consegue virar o voto de pelo menos uma pessoa para Bolsonaro agora no segundo turno. Eles querem fazer com que isso seja algo orgânico, né, que a gente fala. Eles querem que diariamente esses apoiadores comecem a fazer esses disparos de notícias com informações ali, tanto do governo Lula quanto do governo Bolsonaro, para fazer essas comparações e tentar virar esses votos agora nessa reta final, aí nas próximas semanas para o segundo turno. Dani? Obrigada, querido, pelas informações.